Música Alô você telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço, estamos começando aqui mais uma edição está no ar do programa Canal Esportes. Vamos pela próxima meia hora trazer as últimas notícias, as informações do ambiente esportivo e vamos falar hoje aqui no programa, além dos resultados da Copa do Nordeste e da Copa Lagoas, competições realizadas ontem, vamos também trazer a participação do futebol feminino, a presença feminina nos gramados, já que nós vamos ter a Copa Maceió, a primeira Copa Maceió de futebol feminino e nós vamos conversar aqui com a vereadora Teca Nelma, que foi uma das responsáveis por essa brilhante iniciativa, onde vamos ter pelo menos 12 equipes atuando com processos em passagens de fase e ela vai explicar todos os detalhes para a gente, então você mulher que está nos acompanhando neste exato momento, que nos dá o carinho da audiência, comece o processo de aquecimento, porque a Copa Maceió de futebol feminino vai começar. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar também pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, pelas nossas redes sociais daqui para frente, tem muitos assuntos, muita informação com o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o nosso Canal Esportes. O futebol feminino tem crescido bastante e quando se fala dessa expansão, a presença de público nos estádios também tem acompanhado todo esse processo. Ano passado tive a oportunidade de fazer, através de iniciativa da Federação Alagoana de Futebol, algumas coberturas também no futebol feminino e pude acompanhar de perto a presença nos estádios, não só dos marmanjos, mas das meninas, o que dá aquele brilho bacana também no maior palco do futebol de Alagoas. Tenho o prazer de receber a vereadora Teca Nelma, por uma razão aqui, né Teca? Muito obrigado pela presença. Para nós é um prazer recebê-la. Parabéns pela simpatia e pela atuação. Um ano, né? Um ano de mandato. Praticamente representando os maceioenses. Isso é muito legal para todos nós. E agora vem uma iniciativa muito importante no esporte, a Copa Maceió de Futebol Feminino. Que ideia bacana foi essa e vamos falar como surgiu a necessidade da realização dessa Copa aqui em Maceió. Bom dia. Bom dia. Oi, gente. Agradeço a todo mundo que está aqui nos assistindo. E aí hoje eu estou para falar num assunto muito legal, que ele já apresentou bem melhor que eu, né? Mas é sobre a Copa, a primeira Copa Feminina daqui de Maceió de Futebol Feminino. E é uma inovação que a gente está trazendo aqui para a capital. Como que tudo isso começou quando eu era pré-candidata à vereadora, muitos times de futebol masculinos me procuraram pedindo apoio, pedindo terno para falar sobre o esporte. E aí eu parei e pensei, eu só vou apoiar agora, a partir de agora, mais times masculinos. Se a gente encontrar em Maceió, um time feminino precisa de apoio. E a gente foi e encontrou. E aí, por isso, eu comecei a conversar, primeiro, da falta da necessidade de encontrar até esportes, desculpe, até times para competir. E também as meninas me contando a dificuldade que era conseguir um terno, conseguir um patrocínio, conseguir um espaço para jogar, porque elas não têm. E aí eu comecei a pensar em isso. Se eu for eleita variadora, eu vou continuar agora lutando não só pelo esporte, mas a inserção das mulheres no mesmo. E aí é sempre como eu falo, né? O machismo, ele perpassa todas as esferas de poder e no esporte ele também está presente. Ah, sem sombra de dúvidas. Então a gente precisa lutar para isso. E aí eu pedi apoio, óbvio, da deputada federal Tereza Nelma, que destinou uma emenda de 100 mil reais para a Secretaria de Esporte do Estado. E o secretário Charles, ele foi maravilhoso, super ágil. A gente teve uma conversa nessa conversa, a gente já programou ano passado essa Copa. A gente recebeu a emenda parlamentar e com a iniciativa do Estado e da deputada federal e com a minha articulação, a gente vai conseguir fazer essa primeira Copa no município de Maceió. Agora, vereadora, vamos falar das dificuldades, né? Que você acabou se deparando naquela oportunidade quando existia aquele clamor dos times de futebol, não só o masculino, mas também as equipes femininas, até a realização dessa primeira Copa Maceió. O que é que falta, por exemplo, nas equipes? O que é que tem faltado e qual era a necessidade que levava essas equipes a te procurar para poder buscar soluções alternativas e melhorias para a propagação do esporte aqui em Maceió? Claro. Então, inicialmente a gente tem que falar, você sabe muito bem, mas que o esporte não é apenas um jogo, mas ele é uma transformação social e que a gente consegue atingir, inclusive, as periferias da cidade através do esporte, com nossos jovens, tirando muitas vezes até de colocações de risco através do esporte e também dando cidadania. E aí foi onde eu pensei também em chegar a como é que eu posso ajudar a juventude através disso. Quando eu encontrei diversos times, muitas meninas me falavam que não tinha dinheiro para comprar a passagem de ônibus para ir para treinar e voltar. Alguns treinadores tiveram reuniões comigo falando da necessidade das meninas e de a gente tentar transformar o esporte com uma política pública reconhecida aqui na cidade. E além da Copa, Maceió, eu tenho que contar para você que eu tive um projeto de lei meu aprovado para criar aqui na cidade o auxílio esporte para o esporte está amador e também para o para-desporto. As pessoas com deficiência que também eles fazem o esporte e o esporte profissional. Porque a gente tem do governo federal, a gente tem do Estado, mas a gente não tem do município de Maceió uma iniciativa própria para patrocinar essas pessoas que consigam sair daqui como profissionais. A gente tem Alagoas, uma terra muito rica para o esporte feminino, a gente tem diversas mulheres aqui que se destacam, mas a gente precisa incentivar da base, das meninas pequenas que estão saindo, das meninas que estão tentando entrar nessa área e tem muita dificuldade. E foi a partir daí que a gente pensou, vamos incentivar o esporte aqui na capital e fazer uma competição com 12 equipes, tanto federadas quanto não federadas, que foi uma preocupação que eu também tive, porque eu quero abranger todos os times. Então, se você tem um time, forma um time, até dia 15 de fevereiro vão estar abertas as inscrições para passar de fase. Vai ter premiação, vai ter o terno, vai ter medalha. A abertura e a finalização vai ser no estádio Repelé. Então, é uma oportunidade muito grande para você jogar, trazer sua família para observar e a gente incentivar e popularizar o esporte feminino. É, eu acho muito legal essa iniciativa quando se fala dessa propagação do esporte e quando se tem o público feminino como alvo. Todos nós estamos acompanhando, você liga a TV, os noticiários esportivos dedicam 95%, 99% do futebol masculino. Quando se fala também de outras modalidades, existe a mesma dificuldade. E quando chega no futebol feminino, o espaço é muito, mas muito curto. Então, abrir um espaço como esse, como nós estamos abrindo, e é preciso dizer isso aqui como a TV Mar, nesses 20 anos de serviços aqui ofertados para o cidadão alagoano tem feito, estamos abrindo meia hora, é uma situação que talvez a vereadora Teca Nelma não tenha a possibilidade, mesmo com uma iniciativa tão bacana como essa, em outros veículos de ter um espaço como esse, para poder falar de futebol feminino. Não é verdade, Vendelina? Sem dúvida. Pois é. Sem dúvida. Poucas pessoas, assim, é engraçado que as pessoas até criticaram essa iniciativa, falando que as pessoas estão passando fome, necessidades, e aí eu lembro para todos a importância do esporte na nossa sociedade. Isso. E que a gente precisa olhar com seriedade essas pessoas que estão trabalhando. Isso também é um meio de trabalho para elas. E também vai dar visibilidade a essas meninas. Então a gente quer que respeite e que também seja tão valorizado quanto o nosso esporte no Brasil, masculino, que é no mundo inteiro como referência. Nós não podemos fracionar o esporte porque é um direito de todos, né? Inclusive, uma das regras básicas para a formação de caráter, como a própria vereadora Teca Nelma trouxe para a gente. Vereadora, vamos falar um pouquinho desses 100 mil reais. Inclusive, essa ação foi muito bem encaminhada, conduzida, teve a participação também da Tereza Nelma para poder encaminhar esse recurso. Como será distribuído? Como você vai acompanhar essa distribuição desses 100 mil reais junto à Secretaria de Esportes do Estado? Claro. A gente fez um projeto, conjuntamente com a Secretaria, eu tenho uma assessora específica para projetos e orçamentos, que é a Maíris Pequeno. Ela é cientista política, cientista social e a gente acompanha diariamente todos os trâmites. A gente também tem acesso através da equipe da deputada federal, onde está o dinheiro, se o dinheiro chegou. E a Secretaria de Prontidão nos apresentou toda uma programação de gastos. Então, tem lá, vai gastar 10 mil reais, vamos supor, para comprar a aquisição de todos os ternos das meninas, das 12 equipes. Vai pagar os árbitros que vão trabalhar no dia, vai pagar as medalhas, o aluguel, o que for necessário. Então, assim, eles me mostram tudo o que eles vão gastar e também a contrapartida, se eles precisarem, além de 100 reais, quanto à Secretaria iria dispor. Então, a gente está acompanhando diariamente para que não tenha nenhum tipo de desvio, nem nada, que é uma preocupação que eu tenho com a transparência. A gente tem todos os processos e ficam disponíveis também para a sociedade, se quiser. E a gente também vai contar com a parceria da UFAO, que vai nos dar a oportunidade de fazer algumas competições também no estádio de lá, que é perfeito e maravilhoso. É um dos mais belos e modernos do Nordeste. Assim, é de encher os olhos. Eu já fui lá ver alguns dias e a gente vai conseguir fazer tanto no Rei Pelé, quanto lá e tudo isso através da emenda parlamentar e da Secretaria do Estado, que o secretário e todo mundo da Secretaria abraçou essa ideia, porque nunca teve. Eles têm a Copa Marta, a Rainha Marta, que é de todo o Estado, mas assim, do município de Maceió, isso nunca havia acontecido. E a gente falou que não podia continuar dessa forma, eu sou vereadora da cidade e aí a gente quis trazer essa Copa para o município. Quais são os critérios, vereadora Tecanelma, para poder inscrever uma equipe? O telespectador que está nos acompanhando, de repente tem uma equipe ou uma telespectadora que nos acompanha? Até porque por onde você vai acompanha também muita ideia, a visão, o prestígio do público feminino. Então, de repente, está uma telespectadora assistindo, tem uma equipe que ela treina ou que ela comanda como treinadora e precisa, despertou esse interesse e quer participar, precisa participar da Copa Maceió. O que é que é preciso fazer? Na verdade, a gente tem um link que está disponível em todas as redes sociais, que tem o edital e também tem todo o cronograma para você se inscrever. Então, é muito fácil. Vocês podem encontrar até pelo meu Instagram, que é Tecanelma, pelo Instagram da Deputada Federal, Tereza Nelma, e também pela própria Selage, que eles colocaram um link que tem todas as informações. Aqui é possível encontrar todos os critérios que são necessários. Mas a gente está pegando de toda a Maceió, times femininos que estão se inscrevendo. A gente vai selecionar no final 12 equipes para fazer a competição, mas a gente aceita inscrições demais. O critério técnico foi feito pela própria secretaria, porque assim, eu sou incentivadora do esporte, mas eu não entendo todas essas nuances, vou ser bem sincera. Não, não, nem eu entendo também, eu tenho mais tempo de carreira na comunicação do que você, por exemplo, ou duas décadas já na comunicação, estou ficando velhinho com esses cabelos brancos aqui expostos e não conheço também tudo sobre o esporte. Então, é normal que essa equipe que você passe a montar tenha conhecimento, cada um em sua área, para poder desenvolver bem feita a coisa, a ideia. Mas se passar aqui, vou pedir para a produção me ajudar aqui, passar para o lado, a gente consegue ver, isso mesmo, todos os critérios exatamente que a gente está no edital, que está através disponível. Para a outra, por favor. A próxima. Isso. E aí tem duas goleiras, três jogadoras, dois da comissão técnica. Sim. E aí o uniforme vai ser oferecido pela organização e pela competição. E toda a estrutura do jogo, como campo, arbitragem, material de jogo, ambulância, equipe, também vão ser responsabilidades nossas. E todos os jogos acontecerão em Maceió e a gente não vai dar transporte e alimentação. Isso é responsabilidade do próprio time. E a data do conselho arbitral vai ser informada após a definição das 12 equipes. Que bacana. Muito legal. Não terá custo nenhum, então, a não ser a questão de deslocamento, né, vereadora? No caso, se deslocar para a competição e para o jogo é o custo do próprio time, mas o terno, as medalhas e toda a premiação vai ser responsabilidade nossa, da deputada, da vereadora e da secretaria de Estado de Esporte. Agora, falando exatamente dessa estrutura, como será distribuída essa premiação também? Já falamos de onde será destinado os 100 mil reais, né? Mas, primeiro colocado, a primeira equipe vai ganhar quanto? Segundo, terceiro? Terá premiação para os três primeiros? Isso. A gente conta com a premiação para os três primeiros colocados. Primeiro, segundo, terceiro. Mas essa eu vou guardar segredo, porque eu quero que mais pessoas se inscrevam para saber quanto é que eles vão ganhar. Porque se eu contar aqui, eu sei que muita gente vai correr, então se inscrevam, que aí vocês vão ter todas as informações. E também, quando for para o campo, a gente vai mostrar as premiações. Bom, de discurso está bonito o negócio, né? O discurso está bonito. Sabe por que essa bola está aqui, não sabe? Não, eu estou ficando nervosa. Sabe não? Está nervosa, vereadora? Não vem para cá sem pagar uma prenda? Não, tem que cumprir essa prenda aqui. Tem que bater uma bolinha comigo aqui também no estúdio. Jesus do céu. É, porque o discurso está bonito, né? Quero ver também com a bola no pé. Até porque quem ganha dinheiro com a boca é cantor ou comunicador, né? Então, vereadora, levanta aí e vamos bater uma bolinha aqui comigo, rapaz. Isso é surpresa, viu? Ninguém combina isso comigo, não. Mas esse é o único programa que não tem roteiro. Vamos tirar o banco aqui da vereadora, o que eu quero fazer aqui é esse bate-bola com ela aqui. Vamos tocar a bola. Eu quero ver se a vereadora dá um chutinho bacana aí para a gente. Devagar, vereador, para não quebrar as coisas aqui, senão o senhor é demitido. Eu vou depois estar pedindo emprego lá no seu gabinete. Nunca joguei futebol, não. Para mim foi sempre balé e muay thai. Ah, muay thai também? Nossa senhora. Já, já lutei. Qual a dificuldade, vereadora? Vamos lá, batendo bola comigo devagar. Então, um toquinho leve assim. Vamos lá, devagar. Qual a dificuldade que as meninas, por exemplo, elas encontram hoje para poder fazer esse trabalho, do trabalho e o esporte ao mesmo tempo? Quando se fala de jogar, por exemplo, futebol, eu acredito que a maior dificuldade é exatamente abrir mão do lado profissional, da forma que ela exerce a função dela lá fora. Como você também tem acompanhado essa necessidade para poder manter as equipes com a estrutura mais profissional no futebol feminino aqui em Alagoas, vereadora? Então, foi exatamente o que eu disse logo no início. A gente encontra, além da questão do machismo que está pela desvalorização das mulheres em todos os locais, também tem essa questão que ele não tem patrocínio para as mulheres. Não tem essa mesma visibilidade que os homens têm. Então, os times femininos daqui de Maceió são poucos que estão federalizados, são poucos que têm patrocínios que são reconhecidos. Mas são os que a gente tem a UDA aqui presente, mas a gente tem outros times que não conseguem até se regularizar. Então, assim, quando eu fui, por exemplo, assistir lá na UFAO, um time que me convidou para conhecer e aí eu conversei com meninos de 12, 13 anos que sempre sonharam em jogar futebol e elas moram na região metropolitana de Maceió e outras cidades e não tinham condições financeiras de vir pagar a passagem para vir jogar. Então, o mínimo que é um espaço, eles conseguiram uma parceria com a UFAO, que é a passagem, que é a alimentação e também a chuteira, o básico mesmo para jogar, não é nem salário para apoiar essas meninas, não existe. Não existe esse patrocínio e esse reconhecimento. E a gente quer mostrar que as mulheres podem tanto quanto os homens. Você já jogou bola alguma vez na vida, Teca? Não. Não? Nunca jogou? Primeira vez? Então, naturalmente, o primeiro programa que está dando essa oportunidade de bater uma bolinha. Dá um abraço aqui, parabéns, tá? Pelo trabalho. Vamos fazer o seguinte, a última prenda. Prometo que não vou prometer nada. Estou nervosa. Você vai tirar o óculos agora, porque eu quero ver o seu trabalho de cabeça, como é que está o fundamento. Ai, desculpa, nem sei. Vamos ver o fundamento. De cabeça. Agora, cuidado para não quebrar as coisas, senão eu vou ser demitido, tá certo? Vamos lá. Vamos trabalhar. Olha, um, dois, três e... Isso. Está melhor do que o Márcio. Está melhor do que o Márcio. O Márcio joga quantos? O Márcio tem 50 anos. 50 anos o meu cinegrafista tem. Ah, faz. Está bem assim. Mas não consegue... Primeiro que, assim, está faltando um telhado, né? Já ali, pode poder a bola realmente. Vamos lá. Vamos aqui. Isso. Isso. Primeiro programa de televisão que a vereadora joga a bola comigo aqui. Primeiro programa de televisão aqui de Alagoas que a vereadora Tecanelma bate uma bolinha com a gente. Vereadora, gostaria que você deixasse o recado para todos os telespectadores. Tem quantas horas? Tem que precisar botar o óculos, vereadora? Não, só para eu saber se eu estou olhando para o lugar certo, né? Já fiquei aqui com medo. Quantos? Oxi, ainda tem muito tempo. Deu uma boa notícia. Tem muito tempo de programa ainda. Então, legal. 16 minutos ainda. Então, tem mais tempinho aqui com a vereadora. Qual é o seu clube do coração, vereadora, aqui? Então... Não, não, não. Olha, cuidado. Diga que é Vasco, Vasco. Pronto, Vasco. Então, meu pai é Vascaíno. Pronto, então você é Vasco também. É melhor. Eu saio dessa guerra. Meu pai é Vascaíno, assim, sendo bem sincera, eu tenho um carinho especial pelo CRB. Mas, isso não quer dizer... Mas, porém... Que eu não torço para o CSA, para o ASA, para o CSE. Eu torço por Alagoas, né? Então, assim, quando eu vejo que Alagoas está se destacando, saindo daqui do estado, alcançando os voos nacionais e internacionais para a Emine, enche de orgulho. Isso é verdade. Então, assim, já fui no estádio, CSA e CRB. Eu fico assim, não é dos dois. Eu tenho um carinho, assim, porque, na verdade, toda a minha família, meus primos, todo mundo sempre falou muito de CRB. Mas, é muito mais por ser alagoano do que ser outra coisa. Mas, eu torço para todos, gosto muito. Eu não tenho essa de excluir nenhum que seja daqui da terra, não. Vou falar uma coisa para você. É muito bom quando nós estamos observando tanto entusiasmo para executar ações. Sei que sua força, somente, só, não será o suficiente. É preciso que outras pessoas, inclusive o corpo de vereadoras também, que formam lá na Câmara todos os dias com o seu trabalho, juntamente, para poder se juntar e preparar mais essas coisas relacionadas ao esporte e a prática de esportes como o futebol, que tem uma predominância ainda masculina, mas para o público feminino. Porque sabemos que existe um olhar diferente. Sim. Digo isso com toda a experiência. Uma coisa é quando você olha para o futebol profissional, para o futebol masculino, outra coisa é o futebol feminino. A Marta, inclusive, já falou isso várias vezes. Inclusive, entre as atrações, a Marta vai ser convidada para poder entregar? Vamos enviar um convite. Espero que ela possa estar aqui presente. Acho que... Eu conheci a Marta, eu tenho uma foto com ela. Eu tenho seis anos que ela veio aqui para a Massaéu, no centro de convenções. Minha mãe era variadora e conseguiu que eu tirasse uma foto com ela. Eu tenho uma foto muito pequenininha, depois disso não tive mais contato. Qual foi a reação? Eu fiquei deslumbrada, né? Porque para mim era um sonho encontrar com uma pessoa tão recomendada e tão falada e tão homenageada no mundo inteiro. E mais eu, enfim, eu não tenho nenhum contato. Vou enviar o convite, óbvio. Enquanto o parlamentar, espero que ela esteja assistindo. E aceite para vir participar, porque essa é uma iniciativa que a gente quer abranger mais esportes, inclusive no futuro. Vereadora Tecanelma, a respeito da estrutura da organização dessa Copa Maceió, da primeira Copa Maceió de futebol feminino, é importante ter árbitras para poder comandar todo mundo, só mulher. Só mulher no processo lá nas quatro linhas para poder também massificar essa ideia e dar esse incentivo. Hoje o futebol feminino tem precisado de muito incentivo e não é só incentivo financeiro. Mas eu acho também que existe muitas vezes o olhar do preconceito. Eu fico imaginando aquele pai que me acompanha todos os dias, que tem uma filha em casa, e diz assim, pai, vou pegar meu material que eu vou jogar futebol. O cara já vai olhar o atravessado se não tiver uma mente aberta e entender que isso é uma situação para todas, mas para todas as classes. Independente de qualquer situação, nós não estamos falando aqui em fracionar gêneros. Estamos falando aqui em unir todas as vertentes para um só propósito, até porque, no final das contas, os benefícios ficam expostos na formação de caráter. Você concorda com isso, Veranda? Sem dúvida alguma. A gente consegue ver a transformação. E assim, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava na Cidade Sorriso. E aí eles mesmos falando, nossos jovens aqui não têm nada. A gente só tem acesso ao tráfico. O que a gente conhece aqui da Prefeitura e do Estado é a polícia. Nossos filhos estão presos. A gente quer aqui que tenha uma aula de judô. Elas falaram, a gente quer uma aula de balé, a gente quer um futebol. A gente quer algo que ocupe nossos filhos para que eles vejam até um futuro diferente. Então, é pensar até na perspectiva de vida que essas crianças têm. Até conhecendo esporte, uma disciplina, jogar em conjunto, andar com o coletivo, lutar por um único propósito. Então, isso é transformador em todos os locais. E eu espero que esse tipo... Qual foi o pé mais confortável que ficou para chutar o esquerdo e o direito? A direita. A direita, né? O meu também é direito. O meu também é direito. Quando você estava tocando a bola aqui sempre para a esquerda, aqui eu estava fazendo o maior susto para utilizar a perna esquerda. Até porque minha perna também é muito leve. Eu acho que essa minha perna esquerda pesa, tem o teu peso. Então, imagina, você levantar uma quantidade de peso dessa e vai poder trocar na bola. Então, vamos jogar mais uma bolinha aqui a respeito. Vai ter ingresso? Vai ter... Vai ser aberto para o público. A gente vai fazer as restrições, né? Tem que estar com máscara, vai aferir a temperatura. Tem que estar também com álcool em gel. Mas vai ser aberto. Quem quiser assistir, a gente vai soltar a programação depois das inscrições. Tanto nas minhas redes sociais, quanto na secretaria, quanto no próprio secretário e da deputada. E aí, quem quiser assistir, já convido também toda a equipe aqui da TV Mar para se fazer presente, para ver, pelo menos, a abertura, todas as meninas lá. Será a transmissão de alguma TV ou de algum canal? A gente vai fazer o convite para todos os canais no dia da abertura, para que todo mundo veja e também converse até com as meninas. Isso. Para que elas falem da importância dessa iniciativa e também da necessidade que elas têm. Nós vamos dar a nossa contribuição. Atenção. Nós vamos dar a nossa contribuição. Parece aquele comunicado, né? Atenção. Vamos dar a nossa contribuição. Vereadora, com o pessoal da sua assessoria, gostaria que você trouxesse durante e antes do evento, na semana do evento, vamos marcar aqui a entrevista com representantes, pelo menos de umas três ou quatro equipes. Combinado. Aqui no programa. Dá para dar uma incentivada, para falar um pouco da preparação. Não dá para reunir todo mundo, porque estamos ainda mantendo aquelas restrições. Mas três ou quatro representantes. Da mesma forma como procurou a nossa produção, peça para a sua assessoria, competente que é, para poder trazer representantes das três. Eu vou cobrar, viu? Para a gente vir aqui de novo. Aqui a promessa é uma só, entendeu, vereadora? Para ficar tranquila. Está todo mundo vendo. A promessa é uma só. Para nós divulgarmos e falar um pouco dessa preparação dessas equipes. Então escolhe lá, faz um sorteio. Diz assim, tem uma emissora de televisão que quer três representantes das equipes para poder conversar sobre a Copa. Então, isso também será uma forma de nós, da TV Mar, colocarmos o nosso incentivo. E apoiar o esporte feminino que é tão necessário. Isso nós, inclusive, estamos tentando, vereadora, fazer, mesmo com todas as adversidades que se tem, né? Por exemplo, a realização de competições bem organizadas talvez é o maior desafio. E eu diria que essa sua ousadia em colocar, por exemplo, a Copa Maceió de Futebol Feminino com a busca por recursos, né? Como nós estamos divulgando aqui no programa, acho que é mais uma atitude ousada que nós estamos vendo diante de uma consolidação de uma Copa como essa. Porque vai deixar uma semente. Vai! Tem outros esportes que estão entrando em contato comigo agora. O voleibol, o handeibol, todos os femininos. Onde tiver o futebol, ele vem a vez, viu? Porque eu quero acompanhar o futebol feminino. O futebol feminino, pra mim, me interessa também. Pronto, vou lhe convidar. Outros esportes estão entrando em contato comigo falando sobre essa necessidade também de a gente tentar abranger. E a gente vai trabalhar pra tentar ajudar todas as mulheres do nosso município de Maceió, todas as pessoas que gostam do esporte, pra que isso seja uma prática. Não seja algo esporádico, mas que a Prefeitura também abrace, que a gente torne uma política pública real. Dia 15 de fevereiro é o prazo. Isso, o prazo pras inscrições. E aí, após disso, eles vão fazer a seleção e vão informar tanto o cronograma e também a comissão técnica necessária. Exato. Esse congresso vai ser importante quando se tem a criação de um congresso técnico, pra poder passar as regras da competição, o que pode, o que não pode, e a questão de horários. A competição começa quando? Então, a gente tá programando pra no início de março, a gente iniciar essa competição. Mas a gente depende das inscrições de todas as equipes. A gente tá pedindo que mais mulheres se inscrevam. A gente tinha 10 inscritos, eu perguntei ontem como é que tava esse andamento. Então, a gente precisa de mais 2 pra gente oficializar e continuar fazendo esse trabalho. Então, assim que a gente tiver todas as inscrições, a gente vai mandar os cronogramas pra todo mundo. E eu vou trazer aqui as meninas também pra contar com vocês. Nem se preocupe, já tô sendo intimado mais uma vez aqui. Sempre. Já tô sendo intimado, nem se preocupe, o espaço tá aberto. Vamos fazer o seguinte, então, aproveitando que a vereadora Teca Nelma tá aqui, apresentando o programa junto comigo hoje. Vamos lá um pouquinho do futebol masculino? Você permite? Vamos, sem problema. Você permite, né? Quanto tempo a gente tem de programa, pessoal, aí? Bora, meu amigo! Meu irmão, tá todo mundo dormindo ali. Todo mundo ficou nervoso aqui com a presença das mulheres. Muito bem, 24 de programa. Ontem, o CRB jogou em duas frentes, na Copa Lagoas e na Copa do Nordeste. E não ganhou em nenhum dos dois jogos. Eu gostaria que você fizesse na câmera 1, aqui, vereadora, dizendo, vamos ver os lances da partida entre CRB e Campinês pela Copa do Nordeste. Vamos ver os lances da partida da Copa... Errei. Da Copa do Nordeste, vamos lá. Vamos ver os lances da Copa do Nordeste entre CRB e Campinês. Olha aí! Muito bem! Aí, como a vereadora Teca Nelma fez o chamamento do jogo da Copa do Nordeste, esse empate do CRB em um a um com a equipe do Campinês, muito bem por sinal, viu? Parabéns, vereadora. Obrigada. Muito bem, tô até ameaçada aqui na situação, sinceramente. Vou ocupar mais esse espaço, hein? Mas você vai ocupar mesmo, porque chama agora o jogo Asa e CRB pela Copa Lagoas. CRB também jogou ontem em Arapiraca. Eu tava lá nesse jogo, CRB e Asa pela Copa Lagoas. Por favor, na câmera 1. Vamos agora acompanhar os lances do CRB e Asa na Copa Lagoana. Levantamento feito, olha a chance por ali! Gol! Acionando por aqui o Assis, pela esquerda da linha, ele faz o levantamento, bola na grande área. Olha a chance! Gol! Vamos então acompanhar, deixou com o Anderson Feijão, bateu direto pro gol! Gol! Muito bem, agora é o clássico, o CSA e CRB pela Copa do Nordeste no final de semana, né? Vamos ver, quem tiver mais milho pra fazer pipoca, levará aí a vantagem nesse jogão que também promove aí esse incentivo ao esporte masculino. Um clássico, né? É um clássico, nossa! Vereadora Tecanelmo, muito obrigado pela sua presença. Foi de uma enorme satisfação recebê-la aqui no estúdio. Volte outras vezes aqui no programa pra poder falar mais de ações do esporte. E boa sorte com a Copa Maceió de Futebol Feminino, na primeira edição, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Conto pra vocês, da próxima vez eu vou fazer umas aulinhas de futebol pra vir aqui de novo, viu? Pra vir uma melhor. Não dá pra passar, foi melhor que eu vou passar. Agradeço muito e vamos continuar incentivando o esporte feminino. E me aguardem aqui que eu vou trazer as meninas pra bater um papo também. Final do programa, o Márcio já voltou, chega e voltou lá. Final do programa, ele já abriu ali a porta, passou o tempo todinho lá dentro. Aí que já tá no finalzinho do programa, chegou ali. Tô de olho, tô de olho. Bom, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pessoal. Estaremos juntos aqui amanhã, a partir de 11h30 da manhã, com mais informações do esporte. Parabéns pela iniciativa, pela realização da primeira Copa Maceió de Futebol Feminino, volto a dizer. Lembrando que existe preparativo já acontecendo no futebol masculino pra CRB e CSA pela Copa do Nordeste. E aí nós teremos um novo encontro amanhã, às 11h30. Lembrando que o programa será reprisado pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e através das nossas redes sociais. Você não pode perder. Um grande abraço e uma ótima sequência de quinta-feira pra vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho